Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria Receitas. Hoje eu vou fazer uma farofa de cenoura. Vou usar 200 gramas de bacon picado, uma cebola média picada, farinha de mandioca, cheiro verde, uma colher de manteiga, sal a gosto, um pouco de azeite de oliva e a cenoura ralada. Eu tô usando três cenouras raladas, certo? Então, vamos fritar o nosso bacon. Quando ele fritar, é bom liberar aquela gordurazinha que vai sair. Quem quiser jogar aquela gordura fora, joga. Quem não quiser... Gente, o nosso bacon já fritou. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Uma colherzinha de manteiga. Cebola picada. Deixa fritar mais um pouco. O pouco tava baixo. Então, por isso ficou um pouco difícil aqui. Vou colocar a cenoura ralada. Eu ralei três cenouras. Deixa demorar um pouquinho pra ela cozinhar, pra não ficar muito crua. Mexendo sempre pra não queimar. Quem gostar, gente, dê o seu like, deixa a sua inscrição, que com isso vai ajudar muito o nosso canal. Agora vou estar colocando aqui a farinha de mandioca. Vou colocar aquela quantidade toda, não, pra não ficar uma farofa seca. Vou abaixar o fogo. Abaixar o fogo pra não queimar, porque essa caçarola, o fundo dela esquenta muito. Vou desligar o fogo. E agora eu vou colocar cheiro verde. Salsinha, cebolinha. Quem não tiver a salsinha, pode colocar coentro e a cebolinha. Agora vou colocar um pouquinho de sal. sal a gosto. Como ela fica linda. E é muito saborosa também. Vou colocar aqui. Cheiro é bom no refratário, mas vou colocar aqui mesmo. Lá fora foi muito bonita, saborosa. Aqui. Olha como ela fica linda. Então é isso. Quem gostou, dê o seu like, deixa a sua inscrição. Que com isso vai ajudar muito o nosso canal. E o Senhor Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.